Você vai ouvir agora, Dose Certa Retro, os melhores boletins do ano com o doutor Júlio Cazé. No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde, Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias e o tema de hoje é Programa Nacional de Imunização e a importância da vacinação. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, é uma ação coordenada do governo federal que visa erradicar por meio da vacinação em massa da população uma série de doenças. Criado em mil novecentos e setenta e três, o programa tem como objetivo a inclusão social ao permitir que qualquer cidadão tenha acesso às imunizações, sem distinção de qualquer natureza, sendo responsável pelo armazenamento das vacinas e a sua distribuição no país. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde, fornecendo acesso gratuito à população a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações garante que todo cidadão tem acesso a vacinas, sendo responsável pela imunização em massa da população. O objetivo da vacinação maciça da população é a erradicação de determinadas doenças. Citamos como exemplo, a varíola que teve sua erradicação e a poliomielite que teve o controle restrito mundial após sua vacinação. No caso do Brasil, não ocorreram novos surtos de polio e a mesma considera-se erradicada do território nacional. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, desde dois mil ocorreu a eliminação da circulação do vírus autóctone do sarampo e a rubéola deixou de ser notificada em solo brasileiro desde dois mil e nove. Também outras doenças tiveram seus casos reduzidos significativamente como o teto no neonatal. Tudo isso depois da vacinação em massa. Outro grande aporte é no caso da vacinação em massa contra a covid-dezenove. O êxito somente está acontecendo graças a logística implantada pelo Programa Nacional de Imunizações. A dica de ouro é que exista uma conscientização e movimentação voluntária das pessoas no intuito de vacinar-se e vacinar os seus. Os grandes estudiosos da área comprovaram que a eficácia da vacina garante imunidade contra doenças e saúde duradoura aos vacinados. Muitas pessoas já perderam a vida devido ao surto de várias doenças e com o advento das vacinas esse cenário mudou totalmente. Agora ocorre a luta contra a covid-dezenove que em breve será exitosa. Vacine e vacine os seus. Uma boa saúde a você e êxitos ao Programa Nacional de Imunizações em seu labor ao cuidar da nossa gente. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu Boletim Diário de Notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Você acabou de ouvir Dose Certa Retro, os melhores boletins do ano com o doutor Júlio Cazé.